Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Respondendo no comentário, Zabuza. Lá do canal do Voicemakers, bora ver juntinhos naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora dar umas risadas juntos aqui desse personagem icônico de Naruto, né? Que se transformou bem engraçado por causa do Voicemakers, né? É a redublagem muito braba, braba, braba. É verdade. Então vai deixar o seu lego bem esperto pra ajudar um legal. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Alex Sharks tá aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, inscreva no canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então direto pro React, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Horas antes da treta na ponte. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Sim, sou eu. Sabo, Zammumot. Demônio do Gazobux. Respondendo as perguntas que os tais membros mandaram pra mim. É completamente entendível que queiram saber mais sobre o grande mercenário renomado que sou o Will. Mas, antes de começarmos, eu, como grande mercenário, estou aqui para ganhar dinheiro. Até sei já o que vem agora. Genshin Impact. O RPG que roda nas plataformas do... RPG. Genshin Impact é um jogo action RPG. Disponível pra PC, Playstation e sim! Mobile. O seu celularzinho safado. E o melhor, o jogo é cross-plataforma. E no PC, os gráficos e a performance são maravilindos. Genshin Impact. O RPG que roda nas plataformas do... Está trazendo uma nova personagem, o Tau. Ela é uma personagem 5 estrelas. E ataca usando fogo. Facilmente eu poderia derrotá-la com os meus jutsus de... Ela tem habilidade elemental. Habilidade especial. Ataque normal. Carregado. Cabra braba. Nessa atualização também vai entrar uma arma nova. A lança Báculo de Roma. Uma lança disponível por tempo limitado pra você conseguir através das orações. Começa a rezar, meu chapa. Faça um download agora mesmo de Genshin Impact. Interessante. No primeiro link da descrição. E utilize o código que está aí na descrição também. Para ganhar 60 gemas essenciais e 10 mil de mora. Seja inteligente. Mora. Baixe Genshin Impact. O jogo que roda nas plataformas tudo. Uau! Agora, vamos às perguntas. Bora lá. Sei que vocês estão cheios de ansiedade. Querendo saber mais sobre mim. Ai, ai, Zambusa Momote. O demônio do gás oculto. Me responda, por favor. Você é tão lindo e inteligente. Ai, calma. Inteligente pode até ser. Eu vou responder a todos os meus fãs. Bora lá. Matheus Lima. Zambusa. Como tu afia a peixeira? Meu chapa. A dona se afia sozinha. Na carne do inimigo. Olha. Olha. Olha a espada perfeita pro combate. Ui, 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 ui. Tá nervoso? Tá nervoso? Tá nervoso? Cuidado aí. Mr. Death. Senhor Zambusa. Como o senhor pode ser tão inteligente? Ai, ai. Meu chapa. Eu estudei, né? Fiz lá o ensino monumental completo. Não. É diagonal. O da escola lá. Funcional. Sei lá, porra. Tive que matar meus colegas? Tive, mas... É. Quem nunca quis matar os otários da escola? Pedro Almeida. Zambusa, por que você se tornou um mercenário? Pelo dinheiro. Né? É. Escolha nesse tamanho por quê? Zambusa Momotio. Demônio da Ne... Gás oculto. Oxê. Onde você aprendeu o Jutsu Suvaqueira Mortal? Um dia eu saí com a dona, né? Fomos comer um tacacalinha na Vila da Lagoinha. Mas, chapa. Quando a gente foi botar a espada pra atacar, a mulher tava com aquele chorume no suvaco, mais pode, que é desgraça. Então eu pedi pra ela me ensinar aquela técnica. Isso foi há cinco anos. Até hoje não tomei banho. Exceto aquela vez que o Kakashi me acertou água. Quebrou meu jejum do banho. Ele vai levar o dele. Aqui, ó. Ó, tá nervoso? Tá nervoso? Aí, aí. Casão. Ei, Zambusa. Por que você usa bandana de lado? Estilo. Samuel Antunes. Zambusa, é verdade que você tem pai? Se for verdade, mostra uma foto sua com ele. Claro, pô. Ó aqui ele, ó. Alfonso José. A gente não tá se falando muito. Ele... Bem, ele tentou me mostrar o bom caminho. Mas eu entrei no mundo do crime cedo. E ele tá lá, servindo o Kaguilar. Um dia eu esbarro com ele. Rodrigo Sá. Zambusa, já parou pra pensar que o Jutsu Ocultação na Névoa pode ser um reflexo de sua baixa autoestima? Querendo se esconder atrás da Névoa? Que mané baixa autoestima? Acha que assassino sangue frio tem isso? Isso é coisa de adolescente mimado? Eu matei todos os alunos que zoaram meus dentes na escola? Matei. Mas isso não foi um caso, não. Oxe. Carlos Henrique Carvalho. Zambusa, essa peixeira que carrega nas costas tem quantos quilos? Parece pesada. Japa, tem que ser cabra macho pra carregar isso aqui, viu? Exato que isso é uma desgraça. Mas é claro que pra mim é como um gravetinho. Ai, como eu sou forte. Canal Mago Mestre. Ai, ai, ai. Zambusa, você é parente do Kisame? Deus me livre. Kisame? Gosto não. Bicho debochado da porra. Ele era do terceiro ano da Academia Ninja. Mas a gente foi até uma época. Tínhamos bastante em comum. Ai, a gente vira espadachim foda com as melhores espadas da aldeia. Imagina que foda a dupla espadachim. Ixi, eu quero essa merhaba então, né? Tá com o diretor da escola essa aí. O gordão não larga ela. Não larga, é? Pois calma aí, que esse pai todo vai ver um dia, né? Raul, porra, filho. Zambusa, é verdade que você é... Sempre tem participação dele. Chapa, tipo, não tenho nada contra não. Só não gosto deles perto de mim, tá ligado? Tipo, eu gosto deles a uns 5 quilômetros de mim, no mínimo. Tipo, eu prefiro nem ver, mas nada contra não. Niro. Ô, meu querido, demora do gás oculto. O que você viu no racô? Faxina em casa grátis. Babício. Zambusa, já se hidratou hoje? Claro. Oxe, aqui na Vila do Gás só tem isso. Água e peixe. Se você não tá comendo peixe, tá tomando água. Vila Maisa da desgraça! Isabela Fernandes. Por que não deixa de ser mercenário e vai vender botijão de gás? Vai dar mais dinheiro? Então, minha chapa, esse é meu segundo emprego, né? Tá fácil pra ninguém. Cauê Moraes. E aí, Zabusa Momote, o demônio do gás oculto? Por que todos te chamam de Zabusa Momote, o demônio do gás oculto? Momote não, é Momote. Olha, CH. Um dia, eu soltei um puta de um silencioso peido. Patinho. E aí, como é que tá o pinto? O racu não cortou não, né? E o meu pinto ninguém toca! Canal Mago Mero... Ué, de novo, véi. Zabusa, por que todo espadachim da névoa adota uma criança? Vocês são estéreo? Rapaz, não sou estéreo não. Só me precavi, né? Ter filho é uma roleta russa. Se o meu filho nascesse igual o Naruto, ia botar o moleque pra nadar. Sem saber nadar. Igor, se ficar surdo ou ouvir um discurso chato de motivação, qual você iria preferir? Ficar surdo? Lógico. Discurso? Isso é só mimimi. Tem discurso comigo não. Sou cabra macho. Matheus Felipe Nazário. Zabusa, já pensou em se juntar a Katkin? Chapa, eu tinha pensado nisso. Mas, além do salário lá ser bem mais ou menos, ia atrasar bastante. O meu amigo de infância, que trabalhou lá, morreu rapidão. Vá em paz, Juzo. Assim, eu sei que eu não morreria, porque eu sou muito mais inteligente que... Mas, sei lá, prefiro não arriscar, né? E prefiro que toda grana vá pra mim. Não apoio grandes corporações. Se pá, eu mesmo faço minha própria Katzki. Os peixeiradores. Isso depois de eu me tornar cague da aldeia da névoa. Vai vendo. Ah, ok. Tem isso. Zabusa, se o mosquito te pica, tu passa a mão na picadura? Claro. Oxe, passo com vontade, né? Porque... Epa, peraí. Apaga essa merda! Corta essa parte aí! Apaga! Adriele, Zabusa Momoto, demônio do gás oculto. Você realmente só está usando o Haku? Você não gosta dele? Chapa, eu sou um ninja centrado, focado. Não perco meu tempo com sentimentalismo, não. Minha relação com o Haku é puramente profissional. Esse negócio de sentimento... Ai, ai, ai! Pia, já, porra! Aqui é só? Tá nervoso? Tá nervoso? Senhor Zabusa, como eu diminui a temperatura do chuveiro elétrico? Tá queimando aqui! Puta merda que foda! Peraí, sai daí, ô porra! Jusquido, Zabusa Momoto, demônio do gás oculto. Quanto tempo de academia é necessário para segurar a espada? Tanto tempo como quando você estava fazendo a propaganda do Crunchyroll? Opa, epa, epa, peraí. Calma aí que eu não estou sendo pago dessa vez, hein? Só trabalhe com as verdinhas. Oxente. Vini Bono. Oi, Zabusa. Como você sobreviveu contra o Maito Dai? Foi eu não, macho. Nem peitei esse cara aí. Foi o meu pastor, o Juso. Ele falou que saiu com um bumbum assando. Esse cabra assolou quase todos os espadachinhos. Mas claro, se eu estivesse lá, ia ser diferente. Teve, foi sorte, esse tal de Mauro David Daniel Domingos. Zabusa, você é um dos sete espadachinhos da Névoa, né? Você conhece o Kisame? Se sim, poderia me dizer o que ele é? Eu perguntei isso uma vez pra ele. Só não lembro o que ele respondeu. Ô, Kisame. Fala. Tu é o quê mesmo? Como é que é essa conversa? Tipo, tu é um tubarão? Um humano? Um pirarucu? Pirarucu, né? Que bosta. Márcio, a minha história é tenebrosa, né? Mas tu tá perguntando, né? Eu, na verdade, eu sou um... Aí, Zabusa, olha só o que minha tia me emprestou. Ai, sai, desgraça, me dá choque não. Né? Maria Eduarda. Zabusa Momote, o demônio do gás oculto. Você usaria o pronome neutro com o Haku? Rapaz, eu acho isso uma baitolagem da porra. Mas se ele pedisse, eu usaria na tranquilidade. Eu, Zabusa Momote, o demônio do gás oculto. Quero ver. Sou capaz de tudo. Não dá de falar errado. Ele é Zer de Souza. Zabusa, por que você tem inveja no cabelo do Kakashi? Inveja? Tá doido, meu chapa? Cabelo dele todo cagado aí. O meu é muito melhor. Inclusive, ele vai ser zoado logo, logo. Hoje eu quebro esse Kakashi. Sola, o que você vai fazer depois de derrotar o Kakashi? Do Sharingan, é claro. Chapa, eu vou pegar a grana do Gatou, pagar uma rapaziada braba. E vamos tomar aquela vila pra nós. Macho, lá tem um menino, Mizukage. O menino é meio aéreo, parece hipnotizado. Mas ao mesmo tempo é sanguinário pra caralho. Eu vou me tornar kage daquela porra. E aí a vila vai ser do meu jeito. Sem cabelos cagados. Sendo no boiante, né? Eu vou me reconhecendo Gatou Mortinho da Silva. E a vila sendo a mais braba de todas. E eu vou ser conselheiro do kage, né, senhor Zabusa? Calma, Eko. Tô gravando aqui o vídeo, pô. Vai pra lá. Ah, desculpa. Porra. Coitado. Dá um almoço ao pelo menos? Já. Ah, bom. Tem suco de cupuaçu na geladeira. Mateus e Guanê. Por que não deu moral pro Meizu e Gozu, mano? Os cria tinha futuro. O cara tinha o nome de Gozu, chapa. Não tem futuro, não. Além do mais, esses caras aí, ó, não são confiáveis. Vivem mudando de lado. Quem sabe pra quem eles trabalham agora? Trouxas. Paulo Ricardo de Melo Gomes. Zabusa Mochila, o demônio do... Ué, mochila. Beleza. O demônio do gás oculto. Qual o seu gosto musical? Você parece gostar de sertanejo, não é verdade? Alô, galera de cowboy. Alô, galera de cowboy. Chapa. Sertanejão dos bons. Quem não curte? Ná. É na sola da bota. É na palma da mão. É na sola da bota. É na palma da mão. Ah, cara. Você é uma só maneiro, né? Bote sorriso na cara e mande embora a solidão. E eu... Os Albus, por favor, abaixa o som. Eu tô estudando. É na sola da bota. Pra que serve essa desgraça de buraco mesmo? Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. E me diz esse daí foi o Zapza Momos, o Demônio do Gás Oculto, respondendo as perguntas dos inscritos-membros do canal lá. E muito legal, muito engraçado. Espero que você tenha curtido aqui o meu react, beleza? Deixe nos comentários aí outros vídeos que vocês querem assistir com vocês, beleza? E, bom, é... Se for do Voicemaker, pode ser de outros canais também. Enfim, vamos ver juntos, tá? O importante é isso. Galera, em relação a Twitch lá, a Rochinha, né? Falar baixo aqui, eu falei errado. A Rochinha, né? Eu já ia fazer um gameplay lá nos finais de semana principalmente, tá? Principalmente nos dias que eu estiver em casa. Por exemplo, domingo. Esse domingo agora eu trabalhei, por isso que eu não teve. Sábado eu fiz porque eu fiquei em casa o dia todo, tá? Mas eu vou tentar também fazer durante a semana. Vai depender se eu conseguir me organizar aqui também com o canal, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Bom, já falei isso, vou falar de novo. Deixem nos comentários os outros vídeos que vocês querem compartilhar com vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. E o ba... E o ba...